A CIDADE NO BRASIL Só espero a hora em que o mundo estante Pra me aproveitar do conforto de não ser mais ninguém Eu vou virar a própria mesa, quero entrar numa nova catéria Vou beber uma lombrando nas ideias e sair por aí Pra ser Jesus no mar morto, tem preparado os acostamentos Ó pedido numa antiga foto, que é sustentante dos tratamentos Jolendo de outras estradas, e se vai ter dúvida e eclipse São tormentas, letras apagadas, e a canjo Gabriel sem apocalipse Nada do passado, tudo, espalhando o que já está morto O que é vivo, tem o Senhor Sob a luz da lua És do céu, o sol, o valor Não me importa, deixe que eu vá ver com o meu negócio de Deus Nada incomoda, silêncio, a paz de joar Quanto tempo é mau a tempestade ficar de fora A baleia é mais segura que um grande navio E ele diz que se chama Jonas E ele diz que é um santo homem E ele diz que mora dentro da baleia com vontade própria E ele diz que está comprometido E ele diz que assinou o papel Que vai manter o peso da baleia Até o fim da vida Até o fim da vida Até subir pro céu E ele diz que é um santo homem 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 Há, há, presos nesta cela